Ah, você tá de brincadeira. Parou, não, não. Parou, parou, parou. Olha essa PRF que linda, cara. Cara, que top, velho. Olha só. Cara, e a PRF parou uma aqui já. Olha que da hora, galera. Cara, não, cara. Não, não, não. Não acredito, velho. Não acredito, velho. Olha essa PRF. Polícia Rodoviária Federal. Olha que lindo, gente. E aí, meus amigos. Aqui quem fala o Edu. Estamos aqui com o Farm Simulator 22. Acabou de lançar esse mapa brasileiro BR-163 para todas as plataformas Playstation, Xbox e PC. A gente vai conferir ele aí junto com vocês pela primeira vez. Beleza, pessoal? Não se esquece de deixar seu gostei. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para você não perder mais nenhum vídeo que possa te ajudar no Farm Simulator. Beleza? Vamos entrar no mapa aí, então. Vamos conferir esse mapa novo aí. Mapa brasileiro BR-163, baseado em Mato Grosso. Beleza? Vamos lá. Confirmar aqui. E aqui estamos no mapa brasileiro. Aqui esse mapa BR-163. Ele é baseado na BR-163 em Mato Grosso. Beleza, pessoal? Estamos aqui num supermercado aqui. É isso? Bastante movimentação aqui. Tá bonito aqui, ó. Bacana aqui, ó. Show de bola. Ó, uma Renegade aqui, ó. Ah, não. O Jeep, perdão. O Jeep. Ó, que bacana. É o Jeep Renegade aqui, ó. Bacana. Caraca, é... Uma motinha aqui, ó. Que top, ó. Caminhagem do Mercado Livre ali. Do Correio aí. Cara, que bonito. Tá bonito, tá bonito. Vamos ver onde que a gente tá aqui, cara. Eu não sei nem onde a gente tá. Caraca, essa motinha aqui é minha? Não, né? Vamos ver aqui. A gente tá aqui no centro. Vamos dar uma visão aérea aqui. Ó, que bacana. O supermercado, a bandeirona brasileira ali. Ó, que da hora. Ó, bacana. Que lindo. Ó, o supermercado. Aqui um vilarejo. Aqui uma cidade. Aqui, né? Obviamente. Ó, que lindo. Ó, que legal. A pracinha. Ó, que da hora. A pracinha, igreja ali. Ó, que top. Poxa, que top. Ó, que olha só que bacana a igreja. Ó, que lindo. Que realista aí a igreja. Ó, que bacana. A pracinha aqui. Ó, que lindo. Cara, tá bonito. A primeira impressão aqui. Ah, aqui. Essa é a BR-163 aqui, ó. Ó, o posto de combustível aqui. O posto Petrobras aqui. Ó, cheio de caminhões aqui. Ó, que lindo. Cara, que lindo. Ó, o radar aqui. Que lindo. Que da hora, velho. Olha que lindo, cara. Que top. Ó, os carros entrando no posto pra abastecer. Que lindo. Cara, a primeira impressão que eu tô tendo é que o mapa tá lindo. Lindo, 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 lindo demais. Ó, que bacana aqui a silagem, cara. Que lindo. Cara, tá no padrão de mapa americano aqui, cara. Tá no padrão... Que bonito, cara. Que lindo, cara. Primeira impressão aqui. Eu tô entrando pela primeira vez junto com você no mapa, tá, pessoal? Eu não entrei nesse mapa aqui ainda. Tô entrando pela primeira vez aqui. Olha só que linda a BR aqui duplicada aqui. Que da hora, cara. O mapa tá lindo, gente. Vamos lá. Vamos rodar esse mapa aí. Vamos descobrir ele aí junto com vocês aí. Não se esquece de deixar seu gostei. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum vídeo que possa te ajudar aí no Farm Simulator. Beleza? Estamos aqui na loja, é isso? Caraca, esse mapa aqui me lembra muito os mapas americanos. Mapa de padrão americano aí, cara. Que lindo. Olha só a oficina mecânica realista. Oficina mecânica realista, ó. Caraca, velho. Olha só. Ó o barulho de máquinas aqui, arrumando aqui, ó. Caraca, loja realista. Que bacana aí, ó. Olha a loja, olha a loja. Caraca, olha a moça aí, atendente. Ó que bonita, ó. Ó que bonita, atendente. Que da hora, que top, gente. Cara, esse aqui é BR mesmo? Com certeza? Ó a moça aqui da loja aqui. Que bonita, muito linda. Ó o rapaz ali, o gerente ali. Vai falar com o gerente? Falou com a moça aí, ó. Que cara, tá lindo, gente. Tá lindo demais, cara. Tá muito lindo aqui. E estamos na loja. Loja estilo americana. Muito linda, cara. Loja, ó. Naquele padrão de excelência americano, né? Que os americanos fazem em umas lojas muito realistas. Muito linda. Vamos rodar aí. Vamos ver se a gente vai pra fazenda. Ah, essa picape aqui é nossa. Aqui no supermercado aqui, ó. Supermercado aqui, ó. Olha que legal. Olha o letreiro do supermercado. Que louco, ó. Olha o letreiro do mercado piscando. Olha que da hora, gente. Que top, ó. Olha o fuscão aqui. Caraca, pararam o fuscão aqui, rapaz. Olha só. Fuscão aqui, gente. Que lindo. Fuscão, renegade. Olha que da hora, tá. Ai, ué. Ah, agora sim a gente veio pra fazenda. Cara, eu tô amando esse mapa aqui, gente. Cara, já vou jogar hoje nele. Cara, que lindo, gente. Aqui a gente tá na fazenda. Olha, a gente começa com um assay, né? Pequenininho. Um assayzinho aqui, pequeno. Um John Deere, pequeno também. Um R6, R7. Acho que é não. Não sei. É um R6, acho que se não me engano. Cara, uma colheitadeira da New Holland. Pequena, legal. Tá, aqui a gente voltou pra loja. Uma picape. E aqui a gente tá na nossa fazenda. Vamos ver a nossa fazenda aí. A gente começa com vários maquinários aqui. Obviamente pequenos, né? Pra gente iniciar aqui. Cara, tá lindo demais, cara. Pessoal, já comenta aí o que vocês estão achando. Estão curtindo, estão gostando. Comenta aí. Eu quero saber de vocês. Se vocês estão gostando, estão curtindo esse mapa aqui. Eu tô amando, cara. Ó, casinha simplesinha, humilde aqui. Ó, que da hora, ó. Casinha simplesona, humildizão. Que lindo, cara. Vamos ter uma visão aérea aqui da nossa sede aqui, ó. Ó, que top, hein? Caraca, sede bonita, hein? Gostei da sede. Ah, não acredito. Ó, que da hora as vacas aqui. Que bacana. E lá embaixo tem uma lagoa. Cara, que lindo, gente. Que lindo, que lindo. Ó, uma lagoa aqui. Caraca, tá meia seca, né? Tá achando estranho a textura, não? Mas a lagoa tá seca, ó. Tá meia seca, tá meio raso. Ó, que da hora, gente. E passa um rio ali. Ó, que da hora o rio. Passa um rio aqui do lado, cara. Olha o alambrado. Olha a cerca, né? A alambrado aqui. Ó, que da hora, ó. Cara, essa sede tá linda, gente. Tá linda demais aqui, ó. A gente já começa com o terreno 20 e 21 aqui. Essas palmeiras aqui, bem legal, bem bacana. Cara, o mapa tá... A sede tá linda, cara. Curti a sede aqui, ó. Aqui a gente tem o quê? Tem uns estábulos aqui pras vacas. Aqui tem alguns maquinários pra gente lidar com as vacas. Pra gente alimentar as vacas. Aqui os bois, né? Tá lindo, gente. Tá lindo demais, cara. Cara, mapinha lindo, gente. Cara, que top, pessoal. Vale a pena você tá baixando aí. Você tá jogando nele. Tá muito lindo. Ó o cercadinho aqui. Nossa, que lindo, cara. E aqui tá bem seco, né? O riacho aqui, né? O riacho não alagou aqui, né? O açude aqui tá bem seco o açude aí. As vacas vão passar sede aí. Cara, tá lindo demais. Vamos, vamos... Tá, a gente tá aqui na loja. Vamos abrir o mapa pra vocês verem aqui. Deixa eu abrir o mapa aqui pra vocês verem. A nossa fazenda é aqui, ó. Aqui é a nossa fazenda. Aqui a gente pega essa... Aqui passa um rio, né? Passa um rio. Ó, a gente tá vendo num celular aqui o mapa, né? É um celular isso aqui, ó. Farmer Pone Pro. Aqui é a principal, né? A rodovia, né? A BR-163. Cara, que lindo, gente. Aqui tem alguns... Fiação aqui, cooperativa agrícola. Serraleria. Aqui temos... Produção de açúcar. Tem uma canaveiral lá. Tem um canaveiral. Vamos ter que ir lá ver. Aqui temos uma mina. Produção de cal. Cara, tem um vendedor de animais aqui. Vamos ver as culturas. Quantos pontos de venda? Três pontos de venda. Bacana, legal. Vamos ver as culturas. Tem cultura nova aqui. Cara, tá impressionante o mapa, gente. Eu gostei, cara. Tá top, gente. Ó, tem várias culturas novas. Produções novas, na verdade, aqui. Óleo de soja. Leite desnatado. Leite UV. Leite integral. Leite sem lactose. Milho. Milho enlatado. Ah, vá tomar banho. Que top, gente. Que legal. Azeitona enlatada. Iogurte. Molho de tomate. Ketchup. Cara, que top. Galera, comenta. Eu quero saber de vocês. O que vocês estão achando, galera? Estão curtindo. O que vocês estão achando desse mapa aqui, galera? Que top. Vamos dar mais uma visão aérea aqui. Pra ver se a gente consegue descobrir toda... A gente consegue descobrir toda a cidade aí. Cara, que lindo, gente. Olha só. Aqui a gente tem uma cooperativa. Ó, o asfalto. Bem preto. Bem pretão o asfalto, ó. Temos uma cooperativa aqui. Ah, cara. Eu vou jogar esse mapa aqui. Certeza, mano. Mas certeza absoluta. Aqui a gente tem a BR-163, né? O nome do mapa, né? Que corta todo o mapa aqui, ó. Carra... Ah, não. Olha a PRF, gente. Ah, você tá de brincadeira. Parou. Não, não. Parou, parou, parou. Olha essa PRF que linda, cara. Cara, que top, velho. Olha só. Cara, e a PRF parou aqui já. Olha que da hora, galera. Cara, não, cara. Não, 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 não. Não acredito, velho. Não acredito, velho. Olha essa PRF. Polícia Rodoviária Federal. Olha que lindo, gente. Não, pessoal. Não. Apavoraram, gente. Cara, meus parabéns aí ao criador do mapa. Olha só. Caraca, o que tem aqui? Um acidente aqui? Ah, estão asfaltando aqui. Estão fazendo um viaduto aqui. Cara, que lindo, gente. Eu nunca tinha visto isso no mapa BR. Cara, eu nunca tinha visto isso no mapa brasileiro, gente. Cara, que lindo, cara. Espero que tenha coisas pra gente poder passar pela PRF que vim pra cá, ó. Cara, que top esse mapa aqui, mano. Olha, eu vou jogar hoje já nesse mapa aqui. Aqui temos uma madeireira, pelo que eu tô vendo. Uma madeireira, né? Parece que é uma madeireira aqui. Olha que lindo. Serralheria, madeireira. Cara, tá lindo aqui na beira da rodovia. Cara, uma colheitadeira. Tratô lá. Meu Deus do céu. Cara, eu tô em êxtase. Que lindo, gente. Cara, padrão de excelência americano esse mapa aqui, hein? Olha só quantos caminhões, cara. Olha só a silagem aqui ensacada. Olha que lindo, cara. Só em mapa americano eu vi essa silagem ensacada aqui. No mapa americano oil lá que eu mostrei pra vocês. Cara, que lindo. Tem um viaduto aqui. Olha que louco. Caraca, tem um viaduto que passa aqui embaixo, mano. Caraca, velho. Que louco. Olha só uma pontezinha. Uma travessia perigosa aqui. Olha que louco, cara. Que louco. Temos uma travessia bem perigosa ali. Temos o rio aqui. Cara, tá. Vamos ver se a gente volta pela BR. Eu ia falar BR-101, né? Acostumado com a BR-101 aqui em Santa Catarina. Mas não é a BR-101 não. É a BR-163. Vamos voltar aqui pela BR-163. E a gente vai ver toda a BR-163 aqui. Como que ela é, cara. É que ela tá linda demais. Tá impressionante, cara. Olha isso. Aqui tá em obra a BR. Que bacana. E olha os radars aqui. Que top. Cara, aqui eu tô sem palavras, pessoal. Tô sem palavras. E aqui a gente chega na PRF aqui. Que bacana. Aqui a fiscalização aqui da PRF. Bacana demais. Lindo. Temos uma carreta parada aqui, ó. PRF aí tá fiscalizando. Cara, não acredito, mano. Temos uma travessia elevada aqui na PRF. Ali temos o vendedor de animais. É isso? Procede? Realista. Vendedor de animais realista, gente do céu. Não sei mais o que falar, pessoal. Eu não sei mais o que falar, pessoal. Vendedor de animais realista. Pelo que eu tô vendo. Tem gente caminhando ali, andando ali, ó. Tem um trator velho ali. Tem um pessoal caminhando ali. Os animais estão tudo andando ali, se mexendo ali. Os porcos. Ovelhas, galinhas, vacas, bois, tudo ali. Tinha um pessoal andando aqui. Bom, sumiu. Vamos lá. Cara, e aqui a PRF. Cara, tá incrível a PRF, gente. A Polícia Federal aqui tá... Tá linda demais, gente. Pelo amor de Deus. Que top, velho. Que top. Aqui a gente tem um viaduto muito realista. Né? Diga-se de passagem. Muito realista. Leva pra cá. Aqui a gente vai pra loja. Cara, eu tô ansioso pra jogar esse mapa aqui, cara. Porque eu vou jogar ele hoje, velho. Hoje eu vou jogar esse mapa, velho. Temos um viaduto extremamente realista. Pelo que eu tô vendo. Muito realista. Esse viaduto aqui. Aqui vai pro centro, né? Vai pra cidade aqui. Cara, tô sem fôlego, gente. Socorro, cara. Né? Uf. Deixa eu respirar um pouco aqui. Temos um viaduto aqui. Temos um viaduto aqui que ele vai pro centro aqui da cidade, né? Cara, o campo de futebol aqui... Ah, não, velho. Não, não, não. Olha que top o campo de futebol aqui, cara. Cara, que lindo. Estádio de futebol, velho. Que top, galera. Cara, que top, mano. Que top. Top, top, top demais. A fauna também tá muito linda, ó. A fauna tá linda. A curva de nível tá linda. Olha só. A pastagem tá linda. Olha o cercado. Cara, que lindo, cara. Olha o asfalto sujo ali, ó. Cara, não sei mal o que falar, gente. Olha a cidadezinha que linda, gente. Não sei mal o que falar. Não sei mal o que dizer. Que tá incrível. Ó, a antena aqui, ó. Ó, o 5G tá chegando aqui, ó. Cara, muito realista, pessoal. Muito realista. Olha só. Um caminhão aqui. Trator aqui, ó. Pessoal, mapa extremamente realista, pessoal. Olha só. Entulho ali, construção. A igrejinha tá matando a pau aqui. A pracinha aqui, cara. Que louco, gente. Cara, o nível de realismo desse mapa aqui tá impressionante. Impressionante. O campeão de futebol lá. Ó. Cê é louco, rapaz. Cê é doido, rapaz. Ó, caminhão aqui no supermercado. Cara, que lindo. O nível de realismo impressiona desse mapa aqui, Pé. Parece que a gente tá um nível a mais aí. Cara, com certeza aí. Um mapa de alto padrão, gente. Um mapa de... A loja realista, né? Loja realista ali, ó. Cara, que impressionante. E aqui a gente vai continuar ao longo aqui da BR. A gente vem pro posto de combustível da Petrobras aqui. Temos galpões. Lá temos uma oficina mecânica realista aqui também, né? Tudo realista. Extremamente realista aqui, ó. Cês tão vendo aqui que é uma oficina mecânica realista. Ó o barulho. Ó o barulho de o pessoal consertando, né? Olha só. Oficina mecânica realista. E fundiu o motor de um... Tá vendo ali, ó? A fumaceira saindo ali, ó. Ó, fundiu o motor ali, ó. Tá vendo a fumaça saindo ali? Cara, que louco, cara. Que louco, gente. Que louco. Vamos continuar aqui ao longo da BR... Da BR-160. 160, 163, né? Ó, tem mais um negócio aqui. Mais misericórdia. Que lindo, gente. Mais uns... Nossa, que top, gente. E aqui... Caraca, uma transportadora, velho. Não, 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 não. Cara, esse aqui vai ser uns... É, 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 sem dúvida, um dos melhores mapas brasileiros. Uma transportadora aqui, ó. Aqui, ó. Transportadora, ó. Que da hora. Cara, uma transportadora, velho. Cê é louco. Cara, transportadora realista, velho. Que lindo, gente. Que lindo, que lindo. Transportadora realista. Extremamente realista. Do lado da BR aqui. Cara, e o bom é que a gente não consegue atravessar de uma BR pra outra aqui, ó. Tem os guarde-rei aqui. A gente tem que fazer o contorno, ó. Aqui temos mais construções aqui. Mais loja, mais vendedor de animais aqui, ó. Não sei se é mais um vendedor de animais aqui. Ou um criador de animais aqui, ó. Que lindo, gente. Tudo lindo e maravilhoso. Meu Deus. BGA. Ali, ó. BGA, ó. BGA escreveu aqui, ó. BGA. Bem simplesão. Bonito. Cara, tô sem fôlego, cara. Olha os passarinhos cantando. Cara, essa transportadora aqui tá insana. 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 Tô falando que é o mesmo padrão daqueles mapas americanos realistas lá que eu mostrei pra vocês. É Rio Negro e aquele mapa Rio Negro lá. E aqui a gente tem uma travessia elevada aqui, né? Um viaduto aqui, ó. Que top, ó. Temos um viaduto aqui, né? Uma travessia. Cara, o viaduto realista aqui. Cara, socorro, gente. Que top, gente. Cara, não sabia que era tudo isso, não. Não sabia não, pessoal. Não, não. E aqui temos a visão infinita do mapa. Gente do céu. E a gente não viu a mina ainda. Vamos ver se a gente consegue ver a mina lá. Cara, tá insano, gente. Insano, 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 insano demais. Mané, aí, ó. Mané. Quem que é o mané? Aqui temos uma construção que não acabou. Será que a gente consegue chegar lá no fundo, lá? Cara, que louco, gente. Que louco. Aqui é a cidade, né? O centro, né? Da cidade aqui. Várias construções realistas. Tudo realista. Cara, eu sou apaixonado por mapa realista, gente. Vocês não têm ideia do quanto que eu sou apaixonado por mapas realistas. Vamos lá. A gente vai mostrar esse local aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ir lá. Vamos lá. Vamos ver uma visão aérea aqui. E aqui a gente tem a... Cara, que isso. Isso, gente. Isso é louco, mano. O cara apavorou aqui, velho. Olha isso. Que top. Você tá é louco da cabeça, mano. Olha isso, mano. Caraca, tem filha de caminhão aqui pra descarregar aqui na... Cara, que isso. Aqui na... A usina de açúcar aqui, gente. A usina de açúcar aqui tá... Tá incrível, cara. Incrível a usina de açúcar, gente. Isso é louco. O cara apavorou aqui na usina de açúcar aqui. Que tá muito louco. Você tá doido, velho. Baixem esse mapa lá. Valia em cinco estrelas lá. Porque tá impressionante. Tem outro negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar rapidão pra vocês. Gente, eu tô impressionado com esse mapa aqui, ó. A usina de açúcar aqui. As mais realistas que eu já vi. Vamos ver se a gente consegue chegar lá na mina, lá. Dá uma olhada lá na mina, lá, ó. Tem até placas ali, ó. Que louco, ó. Meio ambiente. Reserva ambiental, ó. Que louco, velho. Você tá doido, rapaz. Que insano, mano. Que insano. Aqui, ó. Propriedade particular. Entrada proibida, cara. Um dos mapas mais realistas que eu já vi. Olha ali, ó. Que top, hein. Cachoeira ali. Tipo uma cachoeira, um riacho ali. E aqui a gente chega na mina. Na mineração aqui. Cara, mina realista, cara. Cê é louco, neném. Que isso, velho. Olha essa travessia aqui, ó. Uma travessia bem perigosa aqui. E a gente vai descendo tudo aqui. E a gente chega na mina aqui, ó. A mina de calcão. Olha, tem gente andando aqui na mina, ó. Caraca, mano. Impressionante, gente. Impressionante. Isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Aqui a gente pode minerar, se eu não me engano. A gente pode minerar também. Mapa minerável aqui, ó. Aqui, ó, pessoal. A gente consegue minerar nesse mapa aqui. Cara. Ó, a gente consegue minerar aqui, ó. Que louco, gente. Que louco. A gente consegue minerar e vender aqui a... E vender aqui o... O que a gente minerar aqui, ó. Cê tá doido, mano. Que loucura, velho. Loucura total esse mapa aqui, velho. Cê tá doido. Rapaz, cê tá doido. Eu tô curioso pra saber de vocês o que vocês acharam desse mapa extremamente realista, pessoal. Extremamente realista. Que que é isso, gente? Que que eu vou dizer? Que que eu vou dizer lá em casa? Cara, que isso, gente. Esse cara aí apavora, né? Esse rapaz aí, esse criador de mod, ele criou os mapas americanos lá. Dois mapas americanos lá. O Rio Negro lá, que é realista pra caramba. E o outro mapa lá. Olha, ó. A coletadeira aqui na casa, ó. Ó, o cara trouxe a coletadeira pra casa, velho. Que insanidade, velho. Que insanidade, velho. Que insanidade. Aqui, ó. A oficina mecânica aqui atrás, ó. Tá vazando, saindo vapor ali. Olha lá o vapor saindo lá, ó. Da coletadeira lá. Insanidade, gente. Insanidade. E esse cara aqui, eu não sei se ele é americano ou ele é brasileiro. Mas o mapa é brasileiro, pessoal. O mapa aí, ó. Mapa brasileiro. Pessoal. Eu tô impressionado. Eu tô sem palavras pra descrever quão lindo que esse mapa é. Ele tá muito lindo. O asfalto dele também é um asfalto realista aí, ó. Vamos dar uma volta aqui. Eu tô impressionado, cara. Ó o muro aqui, ó. Tijolinho à vista aqui, ó. Que louco. Lixo aqui, ó. Muito BR. Cara, parece GTA aqui, ó. Uma pegada de GTA aqui, cara. Que louco, ó. Asfalto realista. Vamos dar uma volta aqui que tá impressionante isso aqui, gente. Ó. Aviso horário de funcionamento das 7 às 18 horas. Uma coletadeira ali, ó. Olha esse muro aqui, cara. Ó. Bateram um laje aqui, ó. Ih, que top, velho. Cara do céu. Tão em construção aqui, ó. Que bacana, ó. Construção, hein. Uma bagamó. Cara, o que que é isso, velho? Não sei mal o que dizer. Não sei mal o que falar. Acabaram. Olha a lixeira que tá aqui. Olha a lixaiada aqui, cara. Parece muito GTA esse mapa aqui, cara. Pessoal, deixa nos comentários o que vocês acharam desse mapa extremamente realista. Nota 10 pra esse mapa aqui. Nota 10, 11. Tá incrível. Insano, pessoal. Não tem mais o que eu falar. Não tem mais o que eu dizer. Baixem, avaliem com 5 estrelas. Mapa brasileiro. Insano, pessoal. Parabéns ao criador desse mapa. O que eu posso dizer? Cara, os caras fazendo fila. Ah, não. Os caras fazendo fila pra entrar na caixa. Caraca, velho. Cara, a gente vai se surpreender muito com esse mapa aqui. Olha que louco. Os caras fazendo fila aqui pra entrar na caixa aqui, pra sacar dinheiro. Ah, cê tá doido. Vai pegar empréstimo aqui. Olha que doideira, gente. Que doideira, gente. Caixa aí, ó. O cara fazendo fila pra entrar na caixa pra sacar dinheiro. Cara, não, não, não. Não sei mais o que falar, gente. Olha o orelhão aqui. Cê tá doido, gente. Pessoal, deixa nos comentários o que vocês acharam. O que vocês estão achando. Baixem, avaliem com 5 estrelas. É, eu não sei mais o que dizer. Olha, tem gente andando no restaurante aí dentro. Cê tá doido. Cê tá doido. Não sei mais o que falar. Não sei mais o que dizer. O mapa tá surreal. Tá em outro patamar. Tá em outro nível esse mapa aqui. Beleza, pessoal? De coração, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu gostei. Deixa seu comentário aqui, que ele é muito importante. E obrigado a todos que assistiram até aqui. Valeu, pessoal. Tamo junto.